E aí galera, não conheço a pista Eu acho que foi em 2016, desceu o caminho E aí, vou fazer assim É isso aí galera, Paranapia acaba, que é um lugar lindo Opa ai, come aí Eu não acredito que eu tava com medo disso É que a primeira vez que eu vim eu tava um mês com a moto Eu tava me acostumando com o peso dela É mó de bola Isso aí galera, Paranapia acaba Baran, empurrar a moto Chegamos Que lugar bonito Que lugar bonito Aí galera Chegou Obrigada Que lugar bonito Cansa em galera Olha isso aí Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Caramba! 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 Oi? Tchau! Aí galera, bastante neblina, lugar bem diferente. Muito top. XJ tá pesado, hein? Misericórdia. Bora voltar pra casa. Foi bem legal. Tomamos um café. Caramba, cansa, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.